Arreque comigo pra me perder de mim Pra que a tristeza não possa chegar Do meu jeito simples como aprendi Sempre um sorriso pra vida encarar Não tenho motivos para reclamar Se aqui onde moro é minha inspiração Quando a viola acompanha meus versos E feito um encanto com meu Deus converso É assim todo dia aqui no meu sertão É o sol na pele, enxada na mão É a esperança pela plantação Depois vem a chuva pra molhar o chão Na medida certa a terra mãe oferta Pra minha vida o pão Uhul galera Vamos lá achar a mais bruta na capa Descendo o matagal aqui Toca a rocha pra terra Vai pra rua Vai pra rua Vai pra rua Vai pra rua Vai bruta Vai bruta Ó Tem um aqui Chama ele na capa Chama ele na capa Tira do rosto Chiquinho Toca a rocha Chiquinho Ó galera Vai bruta Começando a pesca aqui Rio dequai Com a minhoca Vamos ver se tem algum bruto aqui por perto O rio tá bastante cheio Deu uma chuva aí pra cima E subiu um pouco a água Vamos ver Vamos ver quem tira o bruto primeiro Aqui já tá beliscando Aqui já tá beliscando Hã-hã Vai te matar ele É? Vai te matar ele Chiquinho Perdeu um peixe ali Tira ele do enrosco Chiquinho Quantos quilos? Um tetenta quilos Aí galera Chiquinho tirou do enrosco Ó Eita Aí ó E tá assinalado de dentes aqui gente Ó Joana criada hein Quantos quilos Chiquinho? Um tetenta quilos Aí galera Aqui não brinca em serviço não ó Já peguei um ali ó Agora eu vou chamar uma traíra na capa Peguei uma Joana Ah Tô Tô É o que? Ah Tô 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 Não Você pegou a Joana Isso aqui não é Joana Não é assim Você tem um pedaço de peixe Agora eu vou arrancar uma traíra aqui ó Uma traíra ou um dourado Olha galera Tem um pedaço de peixe aqui ó Olha Caiu Então eu peguei um pedaço de peixe aqui ó Quer pegar? Tem que Vamos Vamos ver se você chama na capa Aqui Chama na capa Chiquinha É traíra Pelo jeito é traíra Eu vi o mato mexendo Ela vinha abrindo assim a Por cima da água Olha gente A traíra escapou de novo com a Chiquinha Essa traíra faz tempo que ela vem escapando aí Essa aí já tá dando é curso já Estão sabendo aqui Daqui a pouco ela vai vender um curso aí pro seu Chiquinha Enquanto você jogar isso que vai vir um Um jornal enrolado no anzol Essa rua vai com a rua Sai do enrosco bruto Tira a traíra do enrosco Chiquinha Tá beliscando? Vai Arranca ela Olha Veio por cima Chiquinha Puxa Chiquinha Olha lá mexendo na grama Tira o enrosco Olha lá Traíra arrumada Ela por traíra Traíra Tufo de grama A nova traíra moderna Você já viu a traíra Tufo de grama? Olha lá Olha lá Só sai tufo de grama Olha Olha Ela só lambeu a isca Que a Chiquinha falou Tchau Obrigado Mas ela tá aí Pega 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 enrosco Olha lá Pega enrosco Tchau, tchau. olá gente, duas araras gigantes lá, coisa linda olha, o ararasul olha, o ararasul olha o joinha pessoal, olha o tamanho da bruta 2, essa Quantos quilos? Deu sim. Está tocando na onça aí, Arara? Olha que coisa linda. É. Por que não tinha matado? Dá uma foto? É. Bumindo. Olha aí, gente. Olha que linda, né? Natureza, ó. Arara. Arara azul. Está olhando para nós, ó. Olha lá, ó. Arara. Aí, galera. Viemos para cá. Para a lagoa. Jogar umas quileras azidas aqui, ó. Vamos ver se chamam umas brutas na capa aqui. Oxê. Mas não acabou a pesca ainda. Oxê. Está começando agora. Ó. Vem arrastar papo com essa tilapinha magra. Olha aqui, ó. Pegou lá, mas eu deixei ele pegar. Aqui está gordo, ó. A minha está maior. Olha, gente. Que lapa. Tem umas grandonas aí dentro, hein, gente? Só que é difícil pegar as elas. É esperto, hein? Olha aí. Só que essa aqui é... É outra qualidade. Olha o olho dela. Que lindo, ó. Parece que é meio parecido com carpa. Quantos quilos, Chiquinha? Quantos quilos, Chiquinha? Um quilo. O que caiu. Minha maior, Chiquinha. Vou pegar mais. Cadê a sua? Aqui é a mão. Não dá nem para pegar na câmera. Tão pequeno que é. Opa! Opa! Chiquinha pegou. Ó. Ó, galera. Enquanto eu tiro uma, a outra já estava pega. É a mesma? Ah, tá. Ó. O da tentadora. É a mesma, é a mesma, é a mesma. Vai nessa. Olha o outro aí dentro do balde aí. Pão, é a mesma noite. Sai do enrosco, bruto. Oi? Eita! Pegou outra? Sim. Aí, gente. Chiquinha pegou outra. Hã? Olha lá. Pegou outra. Quantos quilos, Chiquinha? Eu tô com... Eu tô com um quilo. Vamos, pai. Olha isso aí. Olha. Oh! Não vai para nem para mais. Isso aqui é coisa. É só dar óleo. Olha, tá. Eu sabia... Encorre tudo, encorre tudo. Sabia que eu ia pegar uma brutona. Ó, galera. Ó, galera. Tá encostando as grandes na ceva, ó. Aí, ó. Cuidado, Chiquinha, que ela fura a mão. Vem para cá. Ó, ó. Ó, ó. 11 quilos, essa aí, Chiquinha? Olha aquela aí. Não, não, não. Tem até aqui. O que que tá acontecendo com esses pescadores? Tão vindo pescando a minha ceva, hein? Aqui. É. Ô, não acredito. Escapulei uma grande de novo. Essa aqui, rapaz, passou no trigo e no óleo, não fico nem brabo. Isso aqui, rapaz, passou no trigo e no óleo, eu não fico nem nervoso. Ah, você falou que podia soltar a minha, pode soltar essa aí também. Não. Não, não. Oxê. Não, não. Eu tô só tentando entender. Essa aí ainda é mais pequena? Não, tem. Tá vendo aí, gente? Quando é minha, tem que soltar porque tá doente, porque é pequeno, que não sei o quê. E quando eles pegam, não é, vai soltar na frigideira. Tô arrumado mesmo desse jeito, viu? Vou pegar o maior de fogo. Carrego comigo pra me prevenir. Pra que a tristeza não possa chegar. Ô, viemos pra outra lagoa aqui. Tem. Tem um bicho quebrando aí pra cima. Ó, no meio do mato lá. O carancho pegou algum bicho lá, né? Aí, gente. Vamos ver o que que sai aqui pra nós. Tô aqui com o munilete. Minha carretilha. Vou usar a tilápia de isca. Ai, será que eu pego? Ó, ó. Vamos usar o mosquitinho, gente. Foi um pedaço de joana. Ó. Se eu falar pra vocês que nem fisgou. Aí, ó. Veio mordido na isca. Olha lá onde enroscou. Mas queote não, né? Porque eu quero comer grande. Aí, ó. Nem como eu levo com queote não. Aí, gente. Com o azar o mosquitinho, ó. Ela só veio mordido na isca. Ó, tá vendo? Aí. Quase que eu, Chiquinha. Aí, Edu, quem? Aí, galera, ó. Vamos lá de novo. Coloquei essa isca aqui nessa vara aqui por ponhar. Nem esperava que ia pegar uma traíra nela. Olha lá. E os pescadores estão cremando ainda. Ele falou que é pra pegar grande. Mas essa que me falta, né? O ganho pegou um toioque, tio. Hã? Olha lá, Brutone. É, tá muito bom. Pequena. Batei um tetenta aqui, um empiquinho. E ela nem fisgou. Ela veio mordida na isca. Sai do enrosco, Chiquinha. Tira a bocunda do barro. Desatola ela da lama. É. Fisga a brota, Chiquinha. Tira do enrosco. Figa. Ó, tá vindo. Na capa. Não dá corda pra ela, não. Vai puxando e enrolando. Abaixa a ponta pra baixo e enrola. Com a linha esticada. Olha. Aô, Brutone. Olha. Veio de travessa, gente. Pegou pelo meio. Gente, ela veio no sapinho e pegou pelo meio. Aí. Aí, ó. Tá vendo? Aqui, pega mesmo aqui, Couto. Aí, não brinca em serviço, não, hein? Aí, gente. Joana. Pulou, tá ali, ó. Não vou me preocupar com o meu frio, não. E eu. Ah, meu frio tá garantido, né? Não, mãe, mamãe. Tô por nada. Se inscreve, gente. Compartilha. Fique-se todo com Deus. E até o próximo vídeo aí, em nome de Jesus Cristo. Que eu quisesse, se no barco do destino, mudar a rota eu pudesse. Os amigos que não vejo, estariam sempre aqui. Numa roda de viola, pra cantar e pra sorrir, na prosa sério ou fiada, sem compromisso com nada. Se o tempo não espera, o passado já é, e o futuro sei lá. Por que essa saudade, por que essa saudade fica no presente, a me machucar? Não posso entender, só posso cantar. Mas na vida tudo muda, e nem sempre é o que se quer. E o barco do destino, segue a rota que quiser. Sigo a vida que me leva, pra onde não sei dizer. Se o tempo não espera, se o relógio do meu tempo, é só Deus quem pode ver. Quero deixar no que faço, coisa boa como rastro. Em cada verso um pedaço, do que eu pude viver. Se o tempo não espera, o passado já é, e o futuro sei lá. Porque essa saudade fica no presente, a me machucar.